Hum, oi gente, infelizmente um momento bem triste para a música brasileira. O cantor Renatinho Boca Louca morreu aos 48 anos na noite desta quinta-feira 5 no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por seu empresário. Renatinho tinha sido internado nesta quarta-feira na zona oeste da cidade e transferido nesta quinta-feira, mas infelizmente não resistiu. Renatinho sempre foi e sempre será lembrado como um dos grandes nomes do pagode nos anos 1990, fazendo história na música brasileira, disse a nota do grupo. Renatinho sofreu um princípio de infarto na noite desta quarta-feira, menos de oito meses após colocar dois estentes e desobstruir 90% da horta. O artista teve um infarto agudo do miocárdio em maio de 2022, durante a turnê do grupo na Europa, na cidade de Paris, na França. Ele estava se recuperando, mas infelizmente partiu. Grandes nomes do pagode, do samba, Alexandre Pires, Ferrugem, Zeca Pagodinho lamentaram a morte do artista. Deixe sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.